Oi! Vem acompanhar as fotos com a gente hoje. Hoje eu vou explorar o máximo couro, que é um ícone do inverno. Eu já amei esse look. Eu amo essas calças de zíper. A couro preto, com zíper preto, eu acho maravilhosa, porque ela fica mais equilibrada e tal. Mas eu amo a prata também. Olha como ela é linda. Amo, amo. E nas costas é malha, então dá todo o conforto, é maravilhoso. E agora minha paixão são essas com tachinhas. Tem a couro preta com tachinha dourada e tem a couro branca com tachinha branca e as duas com malha preta atrás. Amo! Amei essa do Spike. Achei linda e adoro quando a calça tem esse zíper, faz o acabamento do corpo, fica perfeito a perna. E esse Spike dourado tá incrível. Esse cor é incrível, Piton. Ficou lindo. Achei que esse coordenado aqui com azul e essa cor de pele ficou muito incrível, né? Tchau, tchau.